Segura! Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Um estouradinho do Brasil Leve a vela Vamos botar um coraçãozinho pra achar Um estouradinho do Brasil Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora O nosso sonho Da nossa relação Eu só sei Que a minha vida não Tem mais valor Sem você A solidão Já vencei Já me decidi E não tem jeito Essa manchão Então Então me diz por que Você Você não Vem Vem Esse coração Sofre Me diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho Da nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você a solidão Já pensei, já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vem Esse coração Só me diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vem Esse coração Só me diz que não, não, não vá Não, não vá, não Não, não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não Não, não vá embora, não Aparelhos, acessórios e variedades É cool, iPhones, poções Bahia, papai Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Se eu não voltar pra casa Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Olha só Passa a noite Passa noites, passam dias Só não passa esse amor Em madrugadas tão vazia E eu aqui com a minha dor Joga! Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Baby, baby, baby Somos, sonhos, choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você Eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sogro, sonhos, choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você Eu morro Baby, baby, baby Socorro Passa noites, passam dias Academia Academia, fórmula física Rolando datas Quando faz amor Quando faz amor Olha no espelho Será que você Você vai me dizer Vai me dizer Era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Oh, baby Oh, baby Oh, baby Mas quando está só Se molde de amor Rolando na cama Chamando o meu nome Chamando o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim E jamais dizer adeus Mas não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor Chama a parede Eu não quero tocar Em você E você é um baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Mas não quer mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor A se morder de amor Tá se achando demais Tá se achando demais Tá visando sendo bom Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vem se cair na real Porque ontem não volto Amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala A calma sempre machucando Quem te dá amor Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A filanda A filanda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então São quei de banda A filanda A filanda E a catracagira A filanda Filanda Segura Draga a praia A melhor opção Do seu final de semana Papai Esqueça tudo Agora o garotinho É só na água de coco Rain que zero E energético Papai Passachamos demais Júnior Marinho Às vezes me pergunto Se eu viverei Sem ter você Se saberei Te esquecer Faço um momento E eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história Pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe Eu posso estar É tudo o que eu Quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível Em mim Em mim Apaixonado Eu canto Eu bebo Choro Por você Não sou cachorro Não, mas tô assim Levando uma vida Radical Deus Namorado Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Pra fechar Delgação Sem ela Fico Perdido Deus O que é que eu faço Agora Sem pensar E aborrecido Mandei meu amor Embora Hoje choro Arrependido Tô aqui Pedindo arrego Ouçam que eu tenho Sofrido Já não é Nenhum segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto Eu bebo Choro Por você Não sou cachorro Não Quem foi que te disse Que eu não sou cachorro Aqui é o budoguinho francês Papai Au au Oi Alô Grilo Ela volta Amigo Calma Compras, vendas e trocas Davi Altos Poções Bahia Compras, vendas e trocas Estou A ti Brasil Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorando rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Sem você Ficou mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor Agora 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 fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Agora 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 Fala que me ama Agora Agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Agora, depois de ter chorado o rio, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber o que um dia eu vivi. E quando a chuva batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro, sumiu em um mar de dor. Agora fala que me ama, agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado o rio, depois de tanto ter sofrido, Vai saber o que um dia eu vivi. Vai dar um recado e um beijo meu, sei que ela não perde um programa seu, Mas não abre a porta, não tem celular, então só tem um jeito de ela me explicar. Vai, locutor, diz que eu estou completamente apaixonado, Louco de amor, diga por favor, fala aí no ar. Não sei viver sem ela, que tem um cara aqui, louco de saudade, cheio de desejo. Pra ela, locutor, estou no celular. Um pouco do Nordeste, o canal dos paredores. Esse é a lembrança, esse povo estouradinho do Brasil. Tchau, tchau, tchau. O estouradinho do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Alô, alô, iPhone. Louco pra te amar, chego pro jantar, e a mesa pra um ver você chorar. Roupas no sofá, sem motivos algum. Quando eu perguntei, aonde é que eu ia, desacreditei, foi tão fria, nem me ouvia, só dizia vai. E que já não dá, como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem. Hoje eu saí, hoje eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que tava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como a nossa todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém. Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar. Como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem. Hoje eu saí, hoje eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que tava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como a nossa todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém. Não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe flores se quiser ficar louco pra te amar. A porta do meu cais cancara, sentado no barzinho na esquina, o som arregaçado nos sessenta. E eu beijando o litro de pinda, e ela nem aí pra mim. Essa é pra mim sim de Tupias Barreto, e ela nem tá pouco se lixando se eu morrer. Coração encharcado, lágrimas e álcool, pesando um sujeito. Coração encharcado, bebendo, chorando, lágrimas e álcool. Se filar em cima e alto e estima embaixo, pensando um sujeito que tá judiado. O canal dos paredóis. A porta do meu cais cancara, sentado no barzinho na esquina, o som arregaçado nos sessenta. E eu beijando o litro de pinda, e ela nem aí pra mim. E eu aqui pra ela, só chama que eu vou. Tá pouco se lixando se eu morrer de amor. Coração encharcado, estive lá em cima e alto e estima embaixo. Coração encharcado, bebendo, chorando, lágrimas e álcool. Alô, Danilo, Salvador, Bahia. Coração encharcado. Coração encharcado, bebendo, chorando, lágrimas e álcool. Coração encharcado, bebendo, chorando, lágrimas e álcool. Acho linda demais essa canção Olha só o que eu preparei pra vocês Pra aproveitar o embalo Vamos dizer Zé de Camargo e Luciano Vamos recordar Construção do Brasil Vamos dar saudade Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecendo um borboleta no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo Tudo em nós morreu Borboleta sempre volta E o seu levezinho sou eu Vai garotinho Auaal Leviziana Música